A gente passa a entender melhor a vida O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta Deixa minha estrela gritar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo ser muito louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu A gente passa a entender melhor a vida Quando encontro o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu O melhor presente Deus me deu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu